A gente te chama de nenê, aí é nena, neno. Miga, nesse canal, neno, tem outra conotação, miga! Eu sei! Gente, é nena de nenê, tá? Não... É, eu falei assim, ó, e você não quer? Você vai separar? Não, eu não vou separar, então vamos resolver logo. Só quero essa menina aqui nesse canal mais mesmo. Objetiva! Preva, preva! Você acha legal essa experiência de fazer um test drive, de ir morar junto antes de casar? Eu gosto muito dele, eu sou apaixonada por ele, sempre fui. Acho que a Tati vai falar um pouco disso, super. Tem cinco banheiros nessa casa, vocês vão ficar tudo num banheiro só, estão entendendo? Porque eu mal aguento, mal lavar banheiro no banheiro. Quando terminar essa quarentena, essa chácara vai ser outra, porque aqui tem tijolinho, já pintei quase todos os tijolinhos. Olha, gente linda, tudo bom com vocês? Ai, que saudade que eu tô de gravar pra vocês! Hoje a gente tá aqui num projeto que é um projeto do YouTube Brasil, o Fica em Casa Hashtag Comigo. E eu trouxe duas convidadas pra gente falar o quê? De como tá sendo enfrentar essa quarentena. Senhoras e senhores, senhoritos e senhoritas, recebam com muitos aplausos, muitos joinhas, muitos likes nesse vídeo. Na Cardoso está se alcançando. Que legal, amei! Que legal, amei! Eu amei! Aqui vocês vão ter hoje três perfis totalmente diferentes. Na, que está o quê? Noiva do próprio marido, namorado. Como é isso, senhora Na Cardoso? Por favor, nos informe. Primeiramente, hello, hello, seus lindos, o senhor Aná. Tô noiva. Em janeiro desse ano, o Pedro me pediu em casamento, só que a gente já mora há um ano juntos. Eu já considero ele meu marido, porém, agora tem uma aliança de noivado, entendeu? Na minha cabeça, não é aliança e não é papel que diz pra gente se a gente tá casado ou não, né? Pagou a primeira conta de água, a primeira de conta de luz junto, amiga? Tá casada e não tá sabendo. De dois povos de dente, começou a pagar a conta junto, é isso? Você acha legal essa experiência de fazer um test drive, de ir morar junto antes de casar? Eu tinha isso na minha cabeça, porque várias amigas, uma pessoa da família brinca, tipo, ah, eles vão fazer um test drive. Mas eu sempre tava na casa dele, ou ele na minha casa. Claro que é diferente, mas eu gosto muito dele, eu sou apaixonada por ele, sempre fui, acho que a Tássia vai falar muito disso, super. Então, pra mim, era tipo, eu tô ansiosa pra viver isso. Claro que tem a saudade dos pais e algumas coisas que, né, nunca mais serão as mesmas, só que não, é um lance de, nossa, agora eu vou construir uma relação eu com ele, ele comigo. Então, pra mim, não é um test drive. Show de bola. Mas ele já tinha morado sozinho antes? Já. Eu acho muito interessante a gente morar um pouco sozinha, antes da gente morar com alguém, porque eu acho que a gente cresce muito nesse status de você saber que a conta d'água não chega, que tem que pagar, senão cortam aquele negócio que chama água, que a roupa não vai sozinha pro cesto, que a comida não se faz sozinha. Então, eu acho que tem duas formas da gente aprender isso daí, né? Ou a gente mora um pouco sozinho, ou o que você fez realmente, de morar já com o teu parceiro, mas o legal é que ele tem essa experiência prévia, e você se disponibilizou realmente a aprender junto. Na quarentena, é o momento que eu estou mais aprendendo. E que ele está tendo paciência aqui. E acho que o grande lance de estar juntos na quarentena, dividindo a bagunça ou a organização, é o lance da gente conversar e saber o respeitar o outro. Gente, ele é muito calmo, ele fala, sabe? Ele não fala brigando, ele é... Neno, ó, vamos conversar. É diálogo. O diálogo é realmente a chave. Ele te chama de... Nena. Nena, gente. É, porque a gente te chama de nenê. Aí é nena, neno. Miga nesse canal, neno, tem outra conotação, miga. Eu sei. Gente, é nena de nenê, tá? Não... Mas olha, isso que você falou, eu achei muito legal, da gente ter o diálogo, da gente ter o respeito, gente. Uma dica, acho que a primeira dica essencial para essa quarentena é fazer os acordos de convivência familiar e todo mundo saber respeitar. Respeitar o cantinho da bagunça de todo mundo, respeitar as áreas de convivência. E outra dica que Nadeu que eu achei fantástica é dividir as tarefas. Não assumam tudo. Só um ou só ela ou só ele que vai fazer. Porque vai, vai, encher o saco uma hora. Tá conflito isso, porque tem uma hora que alguém vai jogar na cara do outro. E até falou por mim, assim, o Pedro é muito mais organizado por ele já ter morado sozinho. Não só por isso, mas porque ele também é mais ligado em organização, em cuidado com a casa e tal. Por mim, eu falo assim, ah, eu aguento mais uns cinco dias com a cama, sei lá, bagunçada. Ele já não. Então assim, Nena, então vamos conversar, vamos combinar. O combinado não sai caro. Então o que te deixa melhor, o que te deixa mais confortável é ouvir o outro e fazer aquilo pelo relacionamento, pela saúde do relacionamento. Porque a gente não sabe mais quanto tempo a gente vai ficar em quarentena, gente. Então assim, temos que estar preparados para o não conflito, para a conversa. Então a divisão das tarefas partiu muito mais dele do que de mim. Maracuza, fofa, meu Deus. Vai lá, dona Tassi, meu amor. Se apresenta e diz pra gente quais estão sendo esses desafios dessa quarentena por aí, gente? Bom, eu estou muito feliz de estar aqui. Que energia gostosa. Está muito gostoso mesmo. Eu sou Tassiélia Alcoleia. Eu estou casada há uns oito, mas junto com o Feira eu estou há uns quase 14 anos. Eu acho que já é 14, minha vida. Com essa cara de novinha. Conheceu na maternidade, gente. É primeiro namorado, sabe? Desde novinha. Então estamos juntas. E nós temos uma menininha que vai fazer dois anos no mês que vem. E nesse momento de quarentena estamos aqui na chácara. Mas eu acho que no geral foi muito mais tranquilo do que eu imaginei que seria. Eu só não pintei o telhado ainda porque não deu tempo. Essa parede que está atrás de mim já pintamos. A minha cozinha é outra, é outra. Eu falei assim, quando terminar essa quarentena essa chácara vai ser outra porque aqui tem tijolinho eu já pintei quase todos os tijolinhos. É laborterapia que chama isso, gente. Quem sabe fazer coisas manuais é uma dica muito legal bordar, pintar, tricotar, porque a gente ocupa ali realmente o nosso tempo. Tem muita gente que está nessa quarentena sobrecarregada de uma rotina que não estava acostumada. Aqui em casa está tendo uma realidade que é o tal do homeschool. Então aqui está tendo o homeschool, então tem que ter a rotina da sala de aula mesmo. Primeiro, fica uma dica para as mamães aí. Colocar o uniforme na criança para ele entender que aquela hora é a hora da tarefa realmente, que não é hora de brincar. Eu faço a tarefa com eles exatamente no mesmo horário que é na escola. Então no período vespertino, terminou de fazer o almoço, todo mundo arrumou, botou o prato lá, lavamos e tal. Está na hora da tarefinha. Isso é uma coisa que tem ajudado os pequenos a terem a rotina também, sabe? Qual é uma dica que a gente pode dar aqui para a galera de relacionamento? O importante é cada um ter o seu espaço. Então o que a gente está fazendo é, a gente acorda, beleza, a gente tem o nosso momento de café da manhã juntos, isso é gostoso, a gente prioriza muito, a gente gosta muito da companhia um do outro, isso não é um problema. Não é assim, nossa, não aguento mais ver a cara do Pedro. Eu não tenho isso, mas é muito gostoso eu tenho meu momento de skincare, meu momento da minha série, que não é a minha série com o Pedro, tem tudo isso muito organizadinho, mas é natural, é fluido. Então eu estou conseguindo treinar todos os dias, isso eu não fazia antes da quarentena, mas eu estou fazendo agora porque eu falei, gente, estou aí em casa, estou parada, não posso, ficar sem me movimentar. Toma café da manhã, a gente começa a treinar e aí depois começa o momento do trabalho, então respeito o tempo dele e ele respeita o meu. E aí se está incomodando uma coisa no outro, tipo, olha, hoje você deu uma... Aí a gente conversa, a gente conserta. Vocês conversam todo dia, por exemplo, se ele fez alguma coisa que te chatiu ao longo do dia, porque é vida real, né minha gente? A gente gosta, a gente ama, não sei o que, mas de vez em quando tem aquele peguinho ali. aí todo dia vocês conversam sobre isso ou você passa um dia, passa dois, como é? Na hora que a gente vai dormir ou namorar, que a gente conversa, tipo, olha Neno, olha Nena, Nenê, não vou falar Nena. Então ele me ajuda muito a colocar pra fora o que eu estou sentindo, o que eu estou incomodada ou o que eu não gostei. Então ele me puxa, ele fica, né, tá tudo bem? Por exemplo, ontem foi um caso, vou compartilhar com vocês. Eu estava bem relaxada esses últimos dias quanto à casa. Não prestei atenção que o lixo estava cheio. Aí ele falou, Nena, o lixo, não sei se você percebeu, você não está tirando nenhum dia. Aí eu, ai, jura? Gente, ele é muito fofo, eu não sei se você percebeu. Ele tem que vir aqui nesse canal dar umas aulas aqui, gente. Ele é muito calmo, ele é muito paciente. Ele sabe que eu não vou aprender com esporro, com bronca, assim, porque aí eu fico coagida. Aí é um lugar que eu aprendo mais a falar, nossa, é verdade, né? Que mancada, tô sendo egoísta. Aí eu fui dormir refletindo, acordei no outro dia, já peguei o lixinho do bebeiro agora. Antes da gravar, eu falei, Nena, onde está o lixinho mesmo? Mesmo aqui, né? Não, já vou limpar. Aí eu já, tipo, a louça, rapidão, 15 minutinhos eu volto e já vou lavar a louça. Mas eu tô aprendendo, eu acho que a quarentena tá me agregando nisso, sabe? Eu acho que isso vai ser a grande lição dessa quarentena. Todo comportamento aprendido, não tem como você desaprender aquilo. Então, se você treinar essa habilidade de que você já sabe que essa é a sua responsabilidade, então é só manter isso daí. A gente aprendendo, realmente, incorporando isso na nossa rotina, na nossa vida, como hábitos saudáveis, gente, isso vai ajudar muitas pessoas mesmo aí com os seus relacionamentos. Então, da tua fala, eu achei muito legal você dizer que você tem o momento da sua série que não é a série do casal. Porque tem muita gente que tá achando que porque tá na quarentena tem que fazer tudo junto. Aí vamos assistir série junto, vamos lavar a luta junto, vamos acordar junto, vamos dormir junto. Eu acho que por isso que pode dar conflito. Eu amo estar junto com ele, eu amo a gente assistir séries, a gente assistir filme. A gente tem as nossas noites de vinho. Segunda-feira, por exemplo, ele fez um jantar romântico pra mim do nada. Foi muito bom. A gente não deixa o gás se perder. É tudo conversa, gente. Acho que o resumo da quarentena é conversa e combinada. A gente passa o dia inteiro na rotina, aí lava, cozinha, faz comida, aí grava, aí faz bebê de casa, e aí o casal vai largando, vai largando, vai largando, não pode. Pode lado. E ter esse olhar aí pra dentro do relacionamento também, né? Dona Tassi, você não vai fugir dessa pergunta, não. Qual que tá sendo o segredo que você pode compartilhar aqui com a gente pra manter esse relacionamento? Tem criança por aí, não é verdade? Por aqui também tem um bocado. Os meus tão ali. E pule, corre, não sei o que, ainda falei. Falei, mamãe vai gravar uma aula agora, grita baixo, pelo amor de Deus. Grita baixo é ótimo. Grita baixo. O que acontece? Estamos juntos, só que a gente sempre fez tudo muito junto. Trabalhou junto, enfim. Eu sou da opinião assim, eu amo ele, a gente briga, eu sou muito rápida pra resolver as coisas. Então assim, eu fico, por que que eu vou ficar três dias brava, gastando minha energia, xingando, se eu não vou me separar? Se eu não vou me separar, às vezes ele briga, ele fica emburrado, eu falo, você quer conversar? Mas eu não quero. Então você fica aí até a noite, a noite você vem conversar, porque eu não consigo ficar nesse, ai, nessa lenga-lenga. Já quero essa menina aqui nesse canal. Objetiva. Me chama, que eu vou. Eu adorei. Eu sou muito de energia, energia, gente, mexe muito comigo. Então se eu acordei de manhã e o Fer, ele tá um pouco estranho, isso já afeta muito o meu dia, porque eu pego muito, eu sou muito esponja. Então eu já tento mudar aquela área, tipo, ó, você tem algo te incomodando, vamos conversar aqui agora, porque eu tenho um dia todo pela frente e eu gosto de produzir, eu gosto de estar bem, eu gosto de estar sorrindo. Então a gente não tem aquela coisa, briga, de gritaria, e não, mas é isso. Então acho que a gente tenta sempre conversar muito, encontrar um equilíbrio, e como a gente tá bastante tempo junto, acho que tudo vira novidade, né, tipo isso aqui, quarentena nossa, novidade. Muita gente falou assim, como que foi pra vocês, depois de tanto tempo juntos, tipo, a gente já tava 11 anos juntos quando engravidou a Dalícia, ter um bebê no meio da relação. Falei, gente, foi até bom, porque quando você não tem um bebê, se você vai fazer alguma coisa, aí você pensa, ah, eu vou preguicinha, né? Com o bebê, não pode ter muita preguicinha, porque é o tempo que tem, né, igual você com quatro filhos, como você preguiça? É o tempo que tem! Com bastante! Eu falo assim, o pessoal acha que porque eu falo de sexualidade, eu passo o dia inteiro transando, eu falo, gente, assim não, a gente trabalha, a gente tem quatro meninos dentro dessa casa, assim, o meu marido fala, tem que ter quase um alinhamento dos planetas pra gente conseguir se encontrar em paz dentro da casa, sem nenhuma criança, olhando assim, mas aqui em casa tem um segredo secretíssimo, que eu compartilho com todo mundo, chama chave na porta, minha filha. Tem que ter uma chave na porta aqui nessa casa, porque de não no meio do nada, você tá lá no maior namorinho gostoso entre uma cabeça dentro do quarto, mamãe, a criança brota. Uma dica que eu achei muito legal que você falou, eu não aguento passar mais de um dia brigado, e esse é o seu tempo dentro do teu relacionamento, mas você respeita o tempo dele, e eu acho que esse tempo, ele precisa ser respeitado, então ele acordou, e a gente tem todo o direito de não tá bem, eles também têm o direito de não tá naquele dia bom deles, e você entender isso, e falar, quer conversar? Não, não quero. Então tá bom, mas o meu prazo é até as oito horas da noite, quando for oito horas, a gente para, senta, conversa, e resolve esse negócio, porque eu também não dou mais conta do que isso. Isso é, gente, intimidade. Intimidade é muito mais do que sexualidade, e é isso que muitas vezes as pessoas não entendem. Intimidade é você conhecer, é você respeitar o limite do outro. Você se dispor a fazer uma coisa que você não gostaria, mas que pelo bem do relacionamento você faz, na verdade. Pelo cuidado com o outro, né? Exatamente. Então esse carinho, isso é carinho, isso é cuidado, isso é respeito, isso é intimidade. Quando a gente tem essa disponibilidade do fazer e do receber, eu acho que o outro também, ele se manifesta. Eu acho que essa é a mensagem que a gente queria passar aqui nesse vídeo. Eu sempre morei em casa, a vida inteira. E aí, neste janeiro, agora, eu falei, não, vamos mudar para um apartamento para as crianças poderem ter coleguinha para brincar. Porque na minha época, gente, eu sou dessa época, a gente brincava muito na rua. E hoje em dia, as crianças não brincam mais na rua. Tá, se a mamãe, eu não sei se você passa por isso, ou é perigoso e tal. Eu falei, então vou para um apartamento que tem um condomínio legal para os meninos poderem descer, brincar, no playground, na piscina e tudo mais. Foi lindo o meu planejamento. Eu só não contava com coronavírus na minha vida, não é verdade? Tranca o apartamento, tranca todo mundo aqui dentro, ninguém pode descer. E aí, no começo, eu falei assim, gente, esse apartamento é muito pequeno, eu quero voltar para a minha casa, porque na minha casa tinha quintal, tinha área, eu podia correr. Aí chegou o dia da faxina de lavar o banheiro. Eu falei, que apartamento gigante, para que tanto banheiro? Eu vou trancar os banheiros tudo, tem cinco banheiros nessa casa, vocês vão trancar tudo num banheiro só, estão entendendo? Porque eu não aguento mais lavar banheiro do banheiro. Tudo é uma questão de referência nessa vida, né, minha gente? Gente, vocês vão lá no canal das meninas, as informações estão todas aqui embaixo, vou deixar no box, vou deixar nos comentários, vão lá, vão perguntar para elas, vai dar dica de cor de tinta, para a taça, pintar as paredes. Eu fiquei curiosa. E foi um prazer realmente conhecer vocês duas, porque eu acho que a gente está muito alinhada num pensamento, que é o pensamento que eu defendo aqui nesse canal, o diálogo. Não está sendo fácil para ninguém, galera, a gente sabe disso. Quando começou a quarentena, o que mais se desesperou foi meu filho mais velho, ele falou, pelo amor de Deus, mãe, como é que a gente vai aguentar você aqui dentro de casa? Porque eu sou do modelo que... Oh, meu Deus do céu, que coisa mais gostosa. Oi! Ai, que lindo! Que saudade, gente! O que você quer aqui? Minha mãe! Minha mãe! E lembrando o recadinho da Ná, eu já falei isso com vocês na live, tenham um momento de vocês sozinhas, para quê? Para você fazer o que você quiser. Esse tempo nosso, mesmo dentro da quarentena, ele tem que ser respeitado, porque senão realmente a gente vai dar uma surtada grandiosa por aí. Meninas, ó, um beijo para vocês, muito obrigada pela visita aqui no canal e eu espero que esse encontro virtual, assim que tudo passar, ele se torne aí um encontro presencial e que a gente possa... Eu vou amar, por favor! Eu quero, eu quero aprender várias coisas com você, Kátia, só assiste no seu canal, entendeu? Eu tenho dúvidas e vontade de descobrir mais. Ai, eu também! Ai, que legal! Mamãe, já dá, Tetê, só um minutinho. Obrigada, Kátia, pelo perfeito, eu amei! Amei! Amei, gente! Obrigada! Tchau, tchau, obrigada!